Correto, Tavares. O governo do estado de Rondônia adiantou o pagamento dos servidores para o próximo dia 25, na sexta-feira. Foi realizado uma tratativa entre a Secretaria de Finanças, a CEFIM, e a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, a CEGEP. A primeira parcela do 13º dos servidores também tem data prevista. Será no próximo dia 9. Em nota, a gestora da CEPOG, Beatriz Basílio Mendes, diz, abre aspas, o adiantamento do salário tem como benefício fomentar o comércio e melhorar a economia nesse processo de recuperação econômica em momento de pandemia, fecha aspas. Segundo a Secretaria, a medida não tem impacto orçamentário, já que haverá somente uma antecipação do pagamento. O titular da CEGEP, Coronel Silvio, explicou e elogiou o mecanismo de pagamento mensal dos servidores, abre aspas. Há um esforço conjunto para garantir essa operação. Gerada a folha, tudo segue para o financeiro, que analisa o orçamento da CEPOG e esta analisa cada rúbrica, enviando a folha a CEFIM, que confirma, gera os arquivos e no dia seguinte pagamos, fecha aspas. As informações foram repassadas pela Secretaria de Comunicação do Estado. Volto contigo aí no estúdio, Haroldo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.